Eu vou mostrar pra você como se dança o banhão Eu ainda sei que pra cá, vejo só o meu coração Agora é só despedir, você pode estar no banhão João Céu, João Céu, me responda por favor João Céu, velho amigo, onde ande a seu amor Ah, João Céu, nada nunca mais voltou João Céu, velho amigo, onde ande a seu amor Ah, João Céu, ela nunca mais voltou João Céu, velho amigo, onde ande a seu amor Eita, eita Tudo é fácil sentir Quando a rama virou pedra e manda a cara o seu dor Quando o rima só me fez, bateu a sua dor Foi aí que eu fui embora, da minha dor Hoje eu mando uma vez, bateu a sua tinta inteira Paraíba, masculina, mulher, machucionou Paraíba, masculina, mulher, machucionou Eu me lembro dessa noite E porra, gente, um dia perdeu Saudade até que assim encontro, nada se convenceu Que é feliz, tem prazer, mas não sou seu Porém, pra gente vive a sonhar Com o que se deseja rever Saudade tão assim e morrer Decido isso por si E vivo toda a sofrer Quando olhei, olhei, olhei Sua pogueira de São João Eu perguntei, adeus do céu, ai Por que tamanha jupiação Hoje longe de muitas réguas Uma triste solidão Espera chuva cair de novo Pra me voltar pro desertão Setembro passou, outubro e novento Já estou em dezembro, meu Deus de agulhar A vida dos pobres do secundário Tomei no universo da força Tomei no universo da força Herói Distante da terra, tão sempre a mais boa Encontrei a areia, oh meu Paulo Fazendo nordista, tão forte, tão bravo Viver como escravo no norte e sul Ay, ah, ah, ah Viver como escravo no norte e sul